Elas quer colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, tu saca de galo, nós saca de cem Elas quer colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, cê saca de galo e nós saca de cem Chama as piranha e vem no embalo, não me abalo, eu curto o momento Vejo as menina colando na banca, portando as peças, tudo lançamento Essas mulher rouba a cena do baile, as amiguinha tudo perfumada Não é 2x2, não é Ferrari, esse é o aroma da cachorrada Olha que o bonde dos moleque é foda, na moda nós já tamo patrocinado Traz o whisky, é de bull, pro crime organizado Se na bermuda tu tá vendo ó, se na camisa tu tá vendo ó Peça de primeira linha, nossa fonte é a melhor Elas quer colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, tu saca de galo, nós saca de cem Elas quer colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, cê saca de galo, nós saca de cem Sem ambição, só quero condição de zoar com os irmãos, ter uma vida boa Liberdade é o que eu prezo e o sorriso da minha coroa Não tô me exibindo com o dinacarteira, pra nenhum polícia embaçar na minha área Pois o que eles procuram tá na minha conta bancária Olha meu carro não é subinado, o amortecedor tem que ser reforçado Com duas dama lá dentro eu deixo os vidros embaçados Eu tô fechado com o bem lá de cima, que me dá saúde pra eu fazer minhas em mim Com elas eu ganho o cachê que alimenta, fama na quebrada e também muita mina Mas eu tenho que ter a disciplina pra chegar lá em cima e ir mais além Porque além da casa que tem piscina, elas querem colar com o bonde que tem Elas querem colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, tu saca de galo, nós saca de cem Elas querem colar com o bonde que tem, tu quer vida boa, nós quer também Se tu anda de grife, nós anda de kit, tu saca de galo, nós saca de cem Taca de galo, nós saca de cem Taca de galo, nós saca de cem Tudo